Música Pelo de Abana Cristina Já passaram tantas dores Que seus olhos de menina Não me sonham mais Mas seu jeito de testemunhar Pode logo se acabar Se souber da fé e a falta Pra tristeza terminar Vem a volta, vem a vida Pelas voltas da alegria E quem sabe a Ana Cristina Pode então cantar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Só tem terra, vem a hora Volte bem a hora que dá Lá, 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 lá regeneração Já é passada nas flores E o seu jeito de vida Pode então um sonho mais Mas seu jeito de tristinha Pode logo se acabar Se souber dar minha volta Tua tristeza terminava Pela volta de vida Pela volta esta alegria E quem sabe a verdade seja Você então Só quem deve ter a minha volta 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 Vai�, vai, vai, vai Vai, vai, vai Obrigado.